Por isso ficaram sabendo dessa nova série do momento, né? Baseado no jogo The Last of Us, que é um jogo clássico, amado por muitos gamers. Por mais que a série esteja sendo bem fiel ao jogo e bem avaliada, ela tem um grande problema. Ela fez The Last of Us virar modínio. Mano, é triste quando o seu jogo underground e desconhecido acaba se tornando uma modinha e conhecido como meu canal. Porque muita gente não merece, não entende a obra, estão blasfemando com o nome do jogo. Mas o maior problema é quando você é um fã verdadeiro e é confundido com modinha. Sério, sério. Na moral, não tenho paciência com esses comentários. Não tenho paciência com esse negócio. Ó, aqui eu tenho parte 2, já zeorei mais de 4 vezes, beleza. Aí, ó, se eu vir na minha biblioteca de jogos, talvez, e se eu descer ali mais, hein? Que joguinho é esse daqui? Que joguinho é esse daqui? Hein? Hein? O Mílio é mesmo, calou todos com fatos. Bom, pelo menos pra mim não me restam mais dúvidas que ele é um fã verdadeiro. Tá, agora eu tenho a certeza que você ama esse jogo. Só me resta dúvidas se você ama seu pai. 400 reais no mesmo jogo que você já tem, só que com gráficos melhorados, me deixou com essa dúvida. Nenhum delas trouvas 2, no lançamento, tava custando 400 reais, velho. Pra vocês terem noção, essa minha câmera custou menos que 400 reais. Vou pegar ela aqui pra mostrar menos pra vocês, quer ver? Olha aqui. Mas falando sério agora, ele não merecia passar por esse trauma. Se eu fosse chamado de modinha, ficaria sem chão, iria destruir o meu psicológico. Isso vai seguir ele, até a sua morte. Tá aí, qual o problema nisso? Eu, por exemplo, não me identifico com ela. Tanto que até meu estilo igual ao dela, pode ver que eu também, eu uso uma mochila também. E assim como ela, eu tive muitas perdas na minha vida. Como, por exemplo, eu perdi meu ab-namorado, perdi meu cachorro, perdi minha conta no Roblox, me perdi no shopping. Talvez eu até tenha sofrido mais do que a Ellie, velho. E pra quem ainda duvida que eu e a Ellie somos iguais, eu vou fazer esse quiz de quem eu seria em The Last of Us. Uma qualidade sua seria bastante utilizada durante um apocalipse zumbi. Pela escrita desse quiz, dá pra ter uma ideia da idade dessa que definitivamente é um fã modinha. Olha a data que foi criada, velho. Determinação É, normalmente eu desisto o passo das coisas. Carisma Não, até uma pedra tem mais. Independência Putz Eu ainda moro com meus pais, né? Senso de liderança Não Negociação Com ovo, né? Droga Autoconfiança É, eu confio no meu potencial em acabar com a minha vida. Melhor arma para se defender em um apocalipse zumbi Ah, dentre esses, o arco e flecha, né? É o que minha intuição diz. Qual seria o melhor lugar para procurar suprimentos? Bem, obviamente em todos os lugares possíveis, né? Até pro terço, né? Em um apocalipse zumbi Você prefere sobreviver? Bem, até hoje eu tô conseguindo sobreviver bem sendo sozinho. Não deve ser o certo. Mano, tá errado isso aí, hein? Aí ganhamos mais um fã de verdade Diferente desses modinha Mas até agora eu só falei e não provei nada Não provei que eu não sou modinha Que eu sou um fã de verdade Trouxe imagens e patos Para provar isso Que não irão deixar dúvidas Que eu sou tudo Menos modinha Tem esse quadrinho da Ellie aí, uns dois anos já Já tá mofando aqui Daqui a pouco já vai começar a adição dos fungos E já vai ficar bem imersivo O wallpaper do meu celular da Ellie Do meu PC também Agora a prova definitiva Eu tenho aqui o jogo 1 remasterizado E o 2 platinado Olha só a data dos troféus Tá chorando isso a modinha E pra provar de uma vez por todas Eu irei fazer uma gameplay ao vivo pra vocês Tamo aqui no game The Last of Us Part 3 Remake Golden Edition Vou pegar aqui o pistolão O Poggers Caralho Agora eu irei mostrar pra vocês A minha mira gamer Mano os moleque morrem igual o Lego velho A Ellie é lenta né Caralho A porta também é de Lego Pegar o loot aqui Aí passei de fazer isso Muito bom nesse jogo As grandes marcas e as tendências da moda estão na Shopee Olha meus infectados Olha meus infectados velho Olha meus infectados velho Que coisa só Que limpre emocionante Olha meus fungos velho que medo Mais infectados Mais infectados Mais infectados Trabalhinho morto Trabalhinho morto mano Vou comer Minha minhão bem construída Daqui a alguns dias eu vou sentir falta de quando The Last of Us era só um jogo Que poucas pessoas tinham conhecimento sobre Agora só o que as pessoas falam sobre a série PQP Vai virar mais uma modinha Concordo com você Gregório Meu lindo Eu tinha falta de quando só nós dois e seus primos tinham conhecimento sobre a série Agora vai estar cheio de modinha Falando sobre o jogo Como se merecesse ter local de fala Se The Last of Us virar modinha Eu vou de raça pra cima Meus pêsames aí pra família do Maeve Ele era tão jovem Não merecia isso Virou em si essas modinhas Vocês todos estão com sangue nas mãos agora Eu sou o ser mais imune desse planeta Não pegou covid Nunca baixou o tiktok Nunca assistiu o Bandini Nunca assistiu o Stranger Things A única modinha que cair É da série The Last of Us Nossa Que cara diferente Quando Deus foi criar ele Ele pensou Esse homem vai ser especial A Allison Será diferente de todos E pelo visto Ele também se identifica com a Ellie Até disse que é imune Esse foi meu desabafo Em forma de vídeo E se você não é modinha Já vai deixando logo seu joinha